Eu quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu me chego a ti pela fé no nome de Jesus. Me chego a ti para interceder por esta vida que me ouve agora, Pai. Eu quero colocá-la diante de ti, colocá-la no teu altar. Tu conheces e tu sabes o que está acontecendo com ela, suas reais necessidades, seus problemas. E tu és Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que faz o impossível, Deus que opera milagres. Tua palavra diz que não há nada impossível para ti. Eu quero que esta verdade se cumpra na vida deste, desta que me escuta agora, Pai. Que diante do problema, da necessidade que ela passa, que tem passado, que está enfrentando, o Senhor possa intervir com o poder que tu tens. E segundo o poder que tu tens, no nome de Jesus, segundo a tua vontade santa, soberana, o Senhor possa agir de forma tão extraordinária, de tão extraordinária, de tão poderosa, de tão sobrenatural, que o milagre toque a vida, toque a família, toque a necessidade, deste, deste que me escuta agora. Pai querido, eu coloco diante de ti, eu coloco diante de ti. a angústia da alma, os problemas financeiros, os problemas de dor existencial, problemas, Pai, de enfermidades, Pai, problemas financeiros, crises de relacionamento, não importa o que seja, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso para livrar. a tua palavra diz que em ti nós encontramos socorro, em ti nós encontramos alívio, em ti nós encontramos soluções, em ti nós encontramos direção para a vida, Pai. Então faça isto com esta vida que me escuta, que neste dia ela experimente da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, do teu amor extraordinário, e que o coração e que a alma sejam reconfortados, que a paz que excede todo o entendimento, encha o coração, a alma desta vida, para que ela descanse no Senhor, para que ela espere no Senhor, para que ela acredite que tu és Deus que age, que está agindo, e que ela não está sozinha, não está abandonada, mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, Deus que é pastor, está com ela para cuidar, para proteger, para livrar. Pai, que a tua mão seja sobre ela, que ela seja guardada no teu colo santo, seja amparada pelo Senhor, e que ela encontre a resposta de que ela tanto precisa, a solução, a direção, de que ela tanto precisa. Eu oro por ela, e eu a abençoo, no poder, e na autoridade, do nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.